Item 29, processo 48.500, 3170, 2013, 64. Pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante Energia SA em face da resolução homologatória 1641 de 2013, que homologou o resultado do reajuste da fórmula de 2013 da recorrente. Diretor relator, doutor José Jorosa. Por meio da resolução homologatória 1641 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial, as tarifas de energia elétrica da Bandeirante Energia foram, em média, reposicionadas em 10,36%, a partir de 23 de outubro de 2013, sendo 9,92%, referente ao reposicionamento tarifário econômico, que é 0,44% relativo ao componente financeiro. Em 4 de novembro de 2013, a concessionária protocolou tempestivamente pedido de reconsideração contra a referida resolução solicitando, em síntese, que a ANEL reconheça e dê provimento aos seguintes índices, valoração das sobras contratuais de energia e repasso dos custos de sobrecontratação do ano 2012. Em estado a se manifestar sobre os argumentos apresentados, a SRE, mediante nota técnica 272, opinou pelo provimento parcial do pedido de reconsideração, é o relatório. Procuradoria. Aqui é um pedido de reconsideração de resolução homologatória de tarifa, que não tem nenhum conteúdo jurídico aqui na argumentação. Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória e entende que está em condição de ser deliberado pela diretoria. Após o exame nos autos, verifica-se que a recomendação da SRE merece ser acolhida, se não vejamos. Quanto à valoração das sobras contratuais de energia. A Bandeirante solicitou a valoração das sobras contratuais no cálculo econômico pela tarifa média de cobertura de todos os contratos considerados no CCAR, o que resultou na tarifa média de R$ 147,32 por MWh, ao invés de R$ 143,89 por MWh adotado no processo tarifário. No entanto, conforme bem observou a SRE, a tarifa média considerada no reajudo da Bandeirante, de R$ 143,89 por MWh, foi calculada de acordo com as normas vigentes à época. Assim, ela deve ser considerada na CVA de energia do processo tarifário de R$ 14,00, de modo a assegurar a necessária neutralidade dos custos com aquisição de energia elétrica. Ressalta-se, por oportuno, que o questionamento da Bandeirante se refere ao tratamento dos contratos de energia que contemplam as cotas de Angra 1 e 2 e as resultantes da Lei nº 12.783, de 13. E tal questionamento, conforme também observou a SRE, é pertinente e foi tratado no âmbito do processo 48.500.1107, de 2011, de 21. E com efeito na 47ª União Ordinária Pública, realizada no dia 10 de 12 de 13, a diretoria da ANEL analisou as contribuições recebidas na audiência pública 78, de 2011, de segunda fase, e a proposta de regulamentação consolidada pela SRE, por meio da nota técnica em 510, de dezembro de 13, aprovou a metodologia de apuração, conforme pode observar o conteúdo de despacho 4.225, de 13, a seguir reproduzida. Vou fazer a leitura, mas está aí bem tratando sobre o caso das cotas de Angra 1 e 2. Portanto, o tratamento a ser conferido à energia elétrica adquirida através dos contratos de cotas deve ser consubstanciado no referido despacho. Diante disso, o preenco da recorrente fica parcialmente atendido. No ponto, a SRE esclareceu que o reajuste tarifário de 14 da condicionária por meio da apuração da CVA Energia e do cálculo da sobrecontratação relativa ao ano civil de 13, será feito acerto definitivo dos custos de aquisição de energia e das glosas da tarifa média dos contratos de compra de energia, aplicando-se o fator K, único a todos os contratos. Ademais, ressaltou a SRE que, com o despacho nº 4.225, é retroativo a janeiro de 13, a CVA Energia da Revisão Tarifária nº 2013 da Bandeirante deverá ser revista para aplicação da nova metodologia e, consequente, alteração do fator K para as faturas a partir do mês de competência de janeiro de 13. A diferença verificada deverá ser considerada no próximo processo tarifário da condicionária em outubro de 14, devidamente atualizado pela taxa Selic. Quanto ao repasse do custo de sobrecontratação do ano civil de 13, a Bandeirante informa que houve alteração na sobra de energia nos meses de novembro e dezembro de 12, em decorrência da entrada e operação da subestação Hermelim do Matarazzo, pertencente à Eletropaulo, que não foi considerada na contabilização da CCE. Esse fato ocasionou erro na carga contabilizada na CCE para a Eletropaulo e, consequente, para a Bandeirante. Assim, a Bandeirante calculou um impacto em seu favor de pouco mais de R$ 2 milhões em decorrência dessa diferença, solicitando que esse valor seja considerado no cálculo de reajuste tarifário de 14. E a SRE verificou que, de fato, conforme informações disponibilizadas pela CCE, o questionamento apresentado pela concessionária é procedente, sendo que tais alterações ensejaram um recalco de sobrecontratação barra exposição de energia relativa ao ano civil de 12, pois o resultado alterou em menos R$ 3,9 milhões e alguns centavos, considerando o reajuste de 13 para menos, pouco mais de R$ 1,6 milhões. Desse modo, a diferença de pouco mais de R$ 2,2 milhões, base de outubro de 13, deve ser atualizada pela taxa Selic, considerada como componente financeiro no próximo processo tarifário de 2014 da Bandeirante, do qual eu sou relator também. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, em tela, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante, em face à resolução nº 1.641, que homologou o resultado e ajuste tarifário de 13, para o número dar-lhe parcial ao provimento e, por conseguinte, esclarecer que o efeito referente à avaloração das sobras contratuais de energia será considerada na CVA a energia a ser apurada e incluída no reajuste elevado de 14 da concessionária, conforme disposto no despacho 4.225 de 13. Estabelecer que a diferença de R$ 2.275.464,19, base de outubro de 13, resultando do recalco da sobrecontratação ou exposição de energia relativa ao ano de CVA de 2012, deverá ser atualizada pela taxa Selic e considerada como componente financeiro no reajuste tarifário de 14 da concessionária. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, procurando que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante, em face da resolução 1.641 de outubro de 2013, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário anual de 2013, para no método dar-lhe parcial provimento por conseguinte. Estabelecer que o efeito referente à valoração das sobras contratuais de energia será considerado na CVA a energia a ser apurada, incluída no reajuste tarifário de 2014, conforme o disposto no despacho 4.225 de 2013, e também estabelecer que a diferença de R$ 2.275.464,00, base a outubro de 2013, resultante do recalco da sobrecontratação, barra exposição de energia relativa ao ano de CVA de 2012, deverá ser atualizado pela taxa SELIC e considerado como componente financeiro no reajuste tarifário de 2014. Próximo.